Vim aqui pedir 45 segundos da atenção de vocês pra falar do patrocinador da Alura, estamos fechadão com ele mais uma vez por 6 meses, beleza? Você é fã do Kese? Terá 10% de desconto pra estudar na Alura. Tem o pacote Plus, que você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma. Tem o Pro também, que você vai ter a mais, além desses todos que eu falei do Plus, vai ter o Alura Língua, incluindo o curso de inglês para devs, que é a galera da turma da programação, né? Na Alura você tem acesso a certenas de cursos, você deve estar se perguntando, há quais eles, né? Programação, Front-End, Data Size, Devops, UX Design e Mobile. Ainda não é aluno? Matricule-se agora, quem quiser lançar a brabia, não perca tempo. Link na descrição, rapaziada. Lance Abra Nervosa. Rapaz, o que eu jogo agora? Ah, o Ramos Coop, hein, mano? Bora testar o novo Rameta, véi? Um contra Orne e Lulu ali, já dá uma pegada, mas vamos experimentar. Ó, o Lord Semi, mano, deve fazer isso aqui, ó, mano. Toma, essa aqui é interessante. A do CC também, mas vamos ver o time deles. Triunfo, Attack Speed, é esse aqui mesmo. O que mudou no Ramos, mano, falaram aí que o W dele agora não dá mais slow nele mesmo, quando tá ativo. O R dele tá indo mais longe, né? Aparentemente é isso. E aí, se você fosse o Ramos nessa partida, né, mano? Examine o Tab. Ah, onde você ia dar o seu primeiro gank, né? Certa no Red ou no Blue, né? Blue? Pra gankar a bot cedo então, mano? Servir karma? Acho que seria legal eu fazer a Arongage da cover bot, mas eu vou fazer full clear, mano. Tarado do clear, vambora. Era pra ter feito o que eu tinha falado, velho. Trolei. Pode ter morrido, foi my bad, velho. Aí agora eu vou tentar gankar a Lulu, ela vai usar a polimórfica, velho. Eles me... Eu não vou matar esses caras, galera. Bota fé. Mentira, vou sim. E você também, Lulu. Hold on! Ó, se eu tivesse skipado o Golem, tendo feito o Aronguejo e gankado o bot pra ter dado cover, como eu falei, seria bem melhor, viu, galera? Os dois do bot ter morrido foi my bad, mano. Eu consigo assumir esse erro. Eu tenho facilidade em assumir o erro, mano. Facilidade. Mano, será que é normal minha bot treine se fuder tanto assim contra esses caras, velho? Sabe o que é o mais triste, galera? Se a Diana não aparecer o top até agora, ela vai estar bot, mano. Não flacha, Ramos. Não flacha, cara. Você é bobo? Ah lá, tava bot mesmo, ela, mano. Cantei a bola, mano. Ela não apareceu, foi bot, ó. Eu não vou pegar o pinstor, eu não sou tão maluco e a Diana tá fazendo o Golem, acho. Vamos ver. Nossa, a Gwen foi solada, top, velho. Me salva só, Karma, só me salva se puder. Obrigado, legal. Nice, hein, mano. Raminho ponta a ponta, hein, galera? Onde eu tô indo, eu tô pegando kill. Eu fui perceber agora, galera. O meu time tem 4 kill, velho. As 4 kill é minha. Meu Deus, galera. Vai fazer um V9 aí, vamos tentar, né, mano? Que carniça, mano. Que doideira, hein, o Ziggs tá tronando. Ele tinha que estar batendo nessa torre, velho. Se ele não tá batendo nessa torre, ou ele foi dragão, ou ele vai gankar bot, tá ligado? É um desses, não tem outra escolha. Então agora o meu time fica ligado lá no bot. Tá vendo que o jogo é fácil de se ler, galera? É fácil de se ler, mano. Pinguei, os caras não tomam o gank. Eu tento fazer isso aqui agora. Só que isso aqui agora, mano, é completamente arriscado, viu, velho? Muito arriscado isso aqui, velho. Por que que é arriscado? Por causa disso, ó. O guerreiro tá lá. Mas agora não é mais arriscado. A Diana acabou de fazer o dragão. Troca o dragão pelo arauto, bem suave, velho. Ó. Valeu, pivigula. Sobemos, dog. Mano, então a Diana aqui, família. Foda-se a Diana. Vou tacar o arauto mid pro meu carry. Mano, um joinha aqui, maceta, ó. Bate na torre, vambora. Olha que delícia de torre pra ele, hein, galera? Sexta-feira é dia de moiar o pé. Tuque! Babazê, colega! Nice, hein, galera? Tá, vamos lá. Itenzão fechado. Próximo aqui agora é... Espinhos, né, mano? Talvez depois um item de MR, que vai ser força da natureza. Dois minutos pra esses objetivos. Vou clinar pra onde? Eu quero bater na torre do top ou do bot. Enquanto isso, eu tô indo pro mid, enquanto eu penso. Tá, vou clinar de cima pra baixo e vou clinar pro bot agora, hein, mano? Se você é jungle, galera, você tem que ter esse tipo de plano que eu tô tendo, mano. Tá ligado? Eu saí do mid e já fui pensando. Ah, onde é meu próximo passo, entendeu? Diego, é isso, galera. Já saí da base pensando, mano. Qual o próximo passo, hein? Não, vou dar chase no C, não, mano. Eu quero defender meu blue, porque eu acho que a Diana vai tá lá, ó, mano. Tô sentindo seu cheiro, Diana. Não sei por quê, velho. Ah! Tava sentindo seu cheiro mesmo, hein, gato? É uma máquina! É uma fera! Lord Semi, gameplay! Quênis, o que tá achando do Ramos? Muito roubado, mano. Essa porra aqui é pique ou bom agora, mano. Buffizinho aí que parece ser bobeira, né, mano? Esse aqui do W não dá mais slow, mas, mano, pra mim é muito absurdo, velho. Olha isso, o Ramos tem que tomar slow nessa skill, mano. Tá doido, ó. A skill mais roubada dele é o W, tá ligado? Praticamente, né, que reflete o dano. Eu tô morto, mano, mas tô com o meu W aqui, ligado, tentando não tomar dano. Foi bom, mano. Dois por um e a gente ainda levou a torre, tá ligado? Deixa eu ir base logo. Tá, armadura de espios, agora força da natureza, né, mano? Pra dar aquele caldo. Mas acho que eu vou começar com o item do Speed, mano. Esse aqui, ó, de 800. Essa bomba. Pô, tô muito forte, viu, galera? Pô, tá uma maravilha no jogo, velho. Pô, Lulu, não sei porquê, mano, mas tá dando vontade de a gente dar chase até o Nexus, mano. Não precisava, não, mas tá bom, né? Tá bom morrer uma vez aí, só pra falar que participou do jogo morrendo também, né? Porque só matando também não tem como, né? Participa morrendo um pouquinho. Vamos dar um gold pra Diana aí, absurdo, né? Que garota é esse, mano? Eu tô aqui, vocês não tão me vendo aqui, não? Não? Não tá legal eu focando o tanque, mano. Tuque! Ah, Lulu. Ah, Lulu. Beleza, daqui a pouquinho tem dragão. Nossa, tô muito rápido, porra, essa. Vem tranquilinha, galera. Aquelas crocâncias todas que nós já conhece. Quero testar o clear do Fiddle, principalmente. Esse aqui não joga, não, mano. Esse aqui não joga mais, não. Vou deixar de jogar, não. Ô, Lulu, pega esse pinçolho pra eu correr atrás de você. Boneco sem graça, né, mano? Ô, boneco nojento, velho. Parabéns, entraram na mente do meu Ziggs. O homem vai procurar terapia? Vixi, foi um dos culpados ali, hein, mano? Por que não acampou esses Ziggs aqui? É brincadeira, velho. Fica fofo. Fica fofo. Fica fofo. E aí Moleco forte né mano, imoral véi, imoral imoral, sério véi, moleque imoral Nossa, não foi GG véi, meteu o pé daqui então, vou mandar joinha também não Corre viu Lulu, corre mano, vai corre mesmo, corre bão Lulu, corre bão Estouro pra dar esse sec e já cai de boca nesse aqui ó Ó, 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 não vai não dog Ai meu Deus, bem jogado, galera, joguem de Ramos viu mano, tá muito roubado Joguem de Graves, também quem é jungle tá muito roubado Joguem de Silas mid, ó Tá bom A pergunta é, o Lord Sammy estaria orgulhoso Mano, se eu fui o top dano do time, eu não sei mais o que é League of Legends Que isso galera, o boneco é tanque mano, já era roubado, tomou buff mano Eu ainda fui top dano do jogo, top dano Aí dano recebido, top dano recebido, dano alto mitigado, top dano mitigado Ai, que que é isso mano Que que a Riot tá arrumando